Oh dor, oh mágoa, oh sofrimento, oh crime Porque escondem vós na cave do meu ser Não despedaçem mais meu corpo, o pobre vive Que abana num soluço e chora por viver Porque razão não tenho a limpidez da água E em mim reside viva a podridão do vício Só espalho em meu redor a odiosa mágoa E mato semelhante à laia de um ofício Porque razão não sou o santo de uma igreja O mesmo raio de sol aí de porta em porta Porque, porque razão não tenho o que se beija A perfeição dos traços vivos de uma morte Irrequieta e dura, a minha alma avança E eu tenho que é deixar As forças não me abrangem A febre continua E o corpo não se cansa Só porque sem cansaço As portas também rangem A perfeição dos traços vivos de uma vida Irrequieta e dura Irrequieta e dura, a minha alma avança E eu tenho que é deixar As forças não me abrangem A febre continua E o corpo não se cansa Só porque sem cansaço As portas também rangem As portas também rangem